Maravilha Maravilha Na escuridão do arco De sofrer e estalabar O meu pobre coração Se hoje a noite nasceu voltar A dor de ter que me trocar Pra achar uma saída Divinência sem razão Só que é uma solução Do fim da vida Perno de mim com mais certeza A gente não tem de sentido Arrumaça nos leva à mesa Na praça de despedida Eu não te faze Eu te quero mais ver Não aceito dizer Eu quero mais ver Na roupa e na praia Dizem que havia falta Ele sorriu Por favor deixe-me entrar Eu quero mais falar Assim que te vi Eu quero mais ver Eu quero mais ver Não aceito Eu quero mais ver Feliz que me deixou Sempre estude sem ser luz Todas as forças eu vou perder Mas se verão os meus dedos Caio ao arrede de Deus Quem me falou O meu Salvador Caça em Deus Quem me falou O meu Salvador Caridão Nunca mais Encontrar a emoção Jesus Não satisfaz Que me tivesse a paz Eu tudo perdi a sal No coração Caridão Nunca mais Já viverás Que razão Jesus Não satisfaz Que me tivesse a paz Já traste no coração No coração Hoje ser feliz Foi de ser por bem Jesus me mudou Que a vida me deu Eu também perdi Essa mesma dor Porque acho que acho que eu não custou Mas antes de ver É melhor Inidamente Floridão Nunca mais Encontrar a sensação Só vezes não Nunca mais A influência de amor Normalétait Não, não nunca mais Não, nunca mais Não quer as se ação de Jesus Não, nunca mais É bom ter a ser o seu tempo Não, nunca mais Não, nunca mais Não, nunca mais Aleluia, só Jesus e a solução, olha a memória de Deus